O Brasil inteiro está vivendo uma situação bem pecuniária com relação a H1N1, que é essa gripe. O Brasil não, o mundo todo. E hoje nós estamos falando com a Isabel, que é da Prefeitura, responsável, e está imunizando a Prefeitura. Ela tem vários grupos que ela vai estar fazendo esse trabalho, através dos postinhos de saúde. E a gente vai estar... Na verdade, o nosso programa vai ser um ajudador para estar divulgando e ajudar lá, para a gente poder localizar os grupos e as pessoas poderem se vacinar e prevenir dessa H1N1. Né, Bel? Tudo bom? Tudo bem. É isso mesmo. Primeiro eu quero te agradecer. Agradecer a Isabel, que de pronto veio aqui para participar do programa. E falar um pouquinho sobre isso. Bel, quais os riscos? As pessoas... A gente, quando a gente fala de Brasil, São Paulo tem vivido um surto muito grande. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o risco é grande a nível Brasil, nível mundial. E pelo fato das pessoas viajarem muito, estar indo lá, voltando. Então esse risco é grande, porque pode trazer de lá para cá as pessoas serem contaminadas. Então assim, a gente está em alerta mesmo. Já comunicamos os hospitais, já mandamos kits para os hospitais, para estar todo mundo preparado para a gente estar atendendo essa população. E a gente não pode ficar vacilando, não. Gente, olha, a gente vai estar divulgando aqui quais são os grupos prioritários, né, na sequência. E você que está, se enquadra dentro desse grupo, não perca a oportunidade. Aliás, você deve ir fazer a vacinação. Isabel, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para a gente quais são os grupos. Até o dia 30 tem um grupo, né? Até o dia 30 tem um grupo. Então assim, a gente recebeu um cronograma do Ministério da Saúde e pelo fato do surto estar acontecendo em São Paulo e o risco de chegar até nós é grande, nós antecipamos essa vacina, né, com orientação do Ministério da Saúde. Então a partir do dia 18, que foi ontem, nós começamos a contemplar os grupos que são os trabalhadores da saúde. Estão em contato direto com o paciente, atendendo o paciente nos consultórios. Não é só nível de setor público, é setor privado também. Médicos que atendem pacientes podem estar procurando a gente também, que a gente vai estar disponibilizando a vacina. E as gestantes e as puérperas, né, que são as mulheres que ganham o bebê no pós-parto até 45 dias após o parto, elas também vão estar tomando a vacina nesse período. Começou ontem, mas não é só ontem. Essa vacina começou ontem para esses grupos. Até o dia 30 eles podem estar procurando. Quanto mais rápido, melhor, tá? E a partir do dia 30 tem os outros grupos prioritários que estão sendo contemplados também. Que são os hipertensos com doenças de comorbidade, uma doença de base, os diabéticos, as crianças menores de 5 anos, os idosos. E por aí vai que é uma série de pessoas contempladas aí, os grupos são grandes. A gente sabe que essa gripe, que é a HN1, a gente tem observado que tem crescido no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a saúde pública tem, assim, uma preocupação muito grande. Existe um surto já em algumas localidades aqui do Brasil, né? Já, já existe. Como eu já havia falado, em São Paulo já teve surto, estão todos em alerta. Semana passada nós estivemos lá no congresso. Isso a gente vê, assim, muitas... Os relatos, né? Eles estão preocupados mesmo. E nós também estamos em alerta para que quando chegar aqui, a gente espera que não tenha surto. Nós ainda não temos nenhum caso notificado e confirmado de H1N1, mas já tivemos suspeitas. Mas não foi confirmado. Graças a Deus, não chegou até aqui ainda. Quer dizer, o município tem feito um trabalho preventivo. É importante que todas as pessoas que estão enquadradas dentro desse grupo possam estar vacinando. Eu gostaria só que você repetisse esse primeiro grupo, que é até o dia 30 de abril. Atenção pessoal. Isso não quer dizer que depois também não possa ser vacinado, né? Ou não? Pode, pode ser vacinado sim. Quem não procurou agora, pode ser vacinado depois. Então, esses grupos são os trabalhadores da área da saúde, tanto o privado como o público, né? As gestantes e as puérperas até o dia 30. Quem não procurou até o dia 30, pode procurar depois que a vacina vai estar disponível. Então, atenção pessoal de casa. Vamos participar. É importante participar, tá? Essa gripe, ela já vem de fora do país. Está passando, assim, uma situação bem complicada para o Brasil. E o município tem feito a parte dele e você também de casa pode fazer. Não perca a oportunidade de fazer a vacinação. É esse grupo que vai até o dia 30. Atenção. E é importante também dizer, Isabel, atenção você que já teve bebê, até 45 dias depois tem que vacinar. Sim, até 45 dias após o parto vai ser vacinado sim. A mãozinha, ela precisa tomar a vacina. E atenção senhoras gestantes. É importante que vocês vacinem. É importante não, tem que vacinar. Tem que vacinar, com certeza. Isabel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É importante que as pessoas possam estar participando, vacinando, não percam a oportunidade. Pessoal da Secretaria de Saúde, muito obrigado. Por nada, a gente é que agradece por estar aqui divulgando esse trabalho. Não é um trabalho nosso, é um trabalho de todos. E é importante que procurem mesmo. Eu gostaria de frisar também, é que, ah, por que o trabalhador da saúde é primeiro? Porque eles têm que estar protegidos. E ele tem que proteger também aquele que ele vai atender. Então, chegou no hospital, está com suspeita de H1N1, ele já tomou a vacina. Se ele tiver algum sintoma, pode ser de uma forma mais branda. Ele vai estar protegido. Ele vai também, se ele tiver algum sintoma, ele protege o paciente que ele vai atender. Não tem o risco de estar transmitindo essa doença de uma maneira mais grave. Agora você me alertou sobre uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Isabel, quem toma vacina não corre risco? Não, corre o risco, sim. Ele pode tomar a vacina, ele pode adquirir a doença, só que de uma forma branda. Ele pode não ter a doença de uma forma grave e chegar aí a óbito e causar aquele transtorno todo. Pode sim ter H1N1, mas de uma forma branda. Ok. Obrigado, Isabel. Obrigado, pessoal da Secretaria de Saúde. Você que está no grupo, não deixe de vacinar.